Se você tem vontade de conhecer o fundo do mar e descobrir o que tem ali, eu vou te mostrar como é o curso. Eu sou o Thiago Lopes, inscreva-se no meu canal Amigo Virtual. Essas são as duas bandeiras que simbolizam o mergulho, tem a vermelha e a azul. Primeiro você coloca a roupa, não, a roupa é depois, primeiro você tem que aprender toda a teoria. O professor ensina que se você chegar em 50 bar, que é 50 da quantidade de ar que tem lá dentro, você tem que subir. Depois você assiste um vídeo, entende a tabelinha, que na verdade hoje tem tudo computadorizado. E aí faz uma prova, tudo bem tranquilo. E aí você vai pra água, leva o seu cilindro, porque você tem que saber manejar tudo ali. Esses caras vão fazer o curso comigo. Coloca esse cinto aí, o nome é lastro, mas é um cinto com peso. Depois que você colocou tudo, entra na água, na piscina, né? Primeiro você tem que aprender exatamente, agora você vai... Opa, eu ainda não tô muito bem pra me coordenar nisso. A gente tem que repetir todos os exercícios. Como esse, por exemplo. Você tem que tirar toda a água do óculos e tá com ele sem nada. Assim, ó. Ok? Agora é minha vez. Aí, ó. Aprendi muito, ok? Aí entendemos bússola. Depois da piscina, é hora de descobrir o mundo submerso. Que delícia. Agora estamos prontos pra entrar no mar. Trocamos o ar, que na verdade no cilindro tem é ar. Não é oxigênio puro não. Se tiver oxigênio puro, você morre. O negócio é entrar com calma, tranquilidade. Você tem quatro cabos ao seu lado. Um dos cabos é a traqueia, que é pra você inflar o seu colete ou esvaziar. Dois outros são pra você respirar ou ajudar outra pessoa. E um outro é pra você saber quanto de ar você tem. A gente vai pelo mar, pela cordinha. É isso mesmo. Aí no caminho a gente encontrou uns amigos. Peixinho, ó. Que bonitinho. Tava com fome. Comeu na minha mão. Ó. Se eu perdia da cordinha, eu voltava pra corda porque eu ficava meio apreensivo, sabe? Aí eu encontrei uma outra galera lá que eu não sabia quem era. Dive Master, que é o professor, ele achou um ouriço. E queria que eu pegasse. Tá louco que eu vou pegar o ouriço? Ele disse que aquele não era perigoso. Aí eu peguei. Mas na hora de dispensar... Aí eu vi trombeta. Achei a estrela do mar. Aí a gente chegou no Netuno. Netuno é esse cara aí, ó. Essa estátua. Esse é o Netuno. Só que... Aqui ele tá no fundo do mar, entendeu? Ó, encontrei o peixe amarelinho. Encontrei o peixe onça, parece, sei lá. É isso, não sei. Aos poucos eu já tava me sentindo mergulhador mesmo. E resolvi passear com os peixes. E pra você se tornar um mergulhador, você precisa fazer quatro mergulhos. Aí você tem uma certificação internacional que você pode mergulhar em qualquer lugar do mundo. Encontrei até vaso sanitário. É o vaso dos peixinhos. Fiquei chocado com essa descoberta. Aí depois que eu já tava enturmado com a galera, eu já passeava assim, sabe? Olha isso. Eu encontrei uma carcaça de caminhão que tava a mais de 10 metros de profundidade. Nessa brincadeira de embarcar e tentar seguir os peixinhos, eu encontrei um peixinho que não gostou muito de mim, não. Ele tava um pouco irritado, não queria ser filmado. Fiquei chocado com esse peixinho. E aí eu já tava mar adentro, passeando e curtindo. Porque agora não preciso segurar na cordinha. Eu sou um mergulhador. Imagina mergulhar com tubarão tigre na África do Sul. Meu passado. Desdorque. E agora eu já sou, ó, do cilindro. Me diverti muito. Fiz aqui, ó, na Ilha das Cabras. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e assiste outros vídeos aí, ó. Se você nunca foi em Ilha Bela, mas tem vontade, clica nesse link que você vai conhecer Ilha Bela de norte a sul de Praia Cachoeira. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.